Estou atrasadíssima nessa que é Ego, mas vamos acompanhar. Ainda parou naquela cena que estava todo mundo naquela casa, né? Aí chega o pai, tá o filho, e ele levou a Efim, gente, hoje eu vou confundir os nomes, porque realmente estou um tempo sem assistir. E aí, né, tá todo mundo, o Erlan chegou, e aí foi falar com a mulher, explicou porque ele estava perseguindo ela e tal, e o pai achou que essa moça, Elif, né, é a amante do filho dele. Na verdade, ele está fazendo um favor que ele está com a criança, que é o filho, né, que não é fora do casamento, que a mãe está morrendo. Vamos seguir vendo. Aquele Tom Jai estava acabando com a irmã, dizendo que ela fez a família deles aparecer em tudo que é canto, em escândalo, não sei o que lá, quando o garotinho desceu e chamou ele de papai, o cara ficou branco, mais branco do que já é. A filha dele está aqui com a avó, né, e ela está dizendo que ouviu que ia morar na Inglaterra, estudar na Inglaterra. E aquela mãe, coitada, chifruda, está aqui no canto. Olha o dois pesos, duas medidas. Ela, ele, na verdade, né, aquele Tom Jai lá, ele teve um caso, né, fora do casamento e tal, e aí o pai, desesperado, quer que ele faça o quê? Um DNA, porque se o filho, o neto for dele, é o sonho da vida dele é ter um neto homem. Beleza. Ele não criticou muito o filho, quer mais é saber se a mulher é pistoleira ou não. Mas a mulher que é solteira, que só saiu com o cara, foi fotografada com, aquilo é um escândalo pra ele. Ah, gente, é muito ridículo aquele velho, né, vai tomar banho. E a mulher dele aqui, tá falando, pelo jeito também, ela deu uma esgalhada nessa mulher. Porque aquela nora que não gosta dela, que enfrenta ela, que é a mulher do Tom Jai, tá dizendo aqui, ó. Ela tá falando que isso não é sobre mim, é sobre você. Seja uma mulher que faça com que o homem volte pra casa. Ai, não aguento essas frases, gente. A vontade de vomitar. Gente, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Esse cara trata essa mulher mal pra caramba, totalmente indiferente agora, porque o pai disse que não quer que se separe, porque vai ser um escândalo e tal. Chegou, ai, minha única, minha alma, minha não sei o que lá. Eu empisava com esse salto que ela tá aí no pé desse cara, dava um chute nesse negócio dele. Ah, pro inferno, homem feio, com esse cabelo encebado. Ele não lava, não, gente, esse cabelo? Senta no Instagram pra ver esse homem, é outra coisa, né? Parece outra pessoa, que parece que, coitado, tá uma semana sem tomar banho. A gente diz, esse cabelo que eles estão usando com esse gel, isso não faz mais moda desde a década de 80, pelo amor de Deus. Parece que o cabelo tá sujo, tá uma coisa horrível. Pelo menos as moças deixaram. E ele não desgruda dessa mulher, né? Eu não sei o que ele fez, se foi boca de golfinho, o que foi que ela fez com essa mulher dentro do quarto. Ah, não fizemos nada. Alguma coisa fez, deu uma chave de pepeca nela. Não é possível. Porque ele tá como? Tá que tá, né? O pai sacaneou, botou o irmão, o Tom Jai, diretor das empresas e tal, e tirou ela por causa da história, né, que aconteceu. E aí ele falou, você pode ficar com a sua empresa de moda. E ele falou, só não vou ficar porque eu não entendo disso ainda, tá indo super bem e tal, então você fica com você. Ela pediu pra se retirar, falou que mandou se deserdar e tudo. Ai, gente, esse velho é muito ridículo. Tava tendo um flashback e ia mostrar o que eles fizeram na tal da casa lá, mas aí alguém tava batendo na porta, ela falou, não devia ter trazido você aqui, e aí cortou pra ela bêbada. Porque alguém ligou pra ela, mandou ele ir na casa da montanha, não sei o que lá, porque tava, falou que ela sabia de um negócio que ela tinha feito no verão passado, sei lá. e era pra ela ir lá, senão ela ia ter a honra, manchinha. Gente, então, qual é a honra essa mulher que tava com ela lá, quase 40 anos, deve ser? Enfim, ele foi porque ele é o SOS dela, né, de tudo pra agora. Ele foi pegar ela lá no bar e aí trouxe pra dormir e tudo, né, botou pra dormir aí. Tá na cara que tá, com essa musiquinha romântica, tá rolando um sentimento aí. Gente, ela chegou bem na hora que ela tava ainda dormindo na casa dela. Ela ficou meio desconfiada, mas ela não chegou a pegar, não, a Sibel ali dentro. E aí eles tão discutindo agora, ela pediu demissão, né, do trabalho ali da escola. E eles tão discutindo porque ela falou, pô, ele tem contato os três meses que ele não pode dizer pra ela o que que aconteceu naquele quarto. Eu não vou esperar três meses pra você contar pra mim, não, meu filho. Eu tô assistindo essa porcaria aqui todo dia, né, toda semana, na verdade. Gente, do nada essa mulher tá precisando de uma hidratação nos cabelos. Eu tô irritada com esse cabelo desse seriado, nessa série, né, pro seu dessa novela. Enfim. Ah, gente, a gente que é pop, né, tudo bem, né, que não tá fazendo novela e tudo, mas o pessoal tem um monte de cabeleireiro, um monte de coisa ao favor ali, tem que, né, dar uma melhorada. Mas, enfim. O que a gente viu até agora é que ela contou pra ele, a Elif, que vai trabalhar de babá do filho. Só que eu não entendi. Ah, não, é, agora ele falou pra ela, é, o... Acho que esse nome dele, gente, eu sou ótimo com o nome, né, é, contou pra Sibel, o Eran, contou pra Sibel que, é, que tá acontecendo isso. E ela falou, ah, ele tá fazendo isso pra se vingar. Só que ele tá protegendo a Elif, só que eu também tô achando que tem muito de vingança ali. Ela tá com uma cara, ainda mais agora que a empregada contou pra ela que se der certo teste de DNA, vão levar a criança pra dentro da casa. E aí a criança, é, provavelmente vão levá-lo também. Então ela ficou com uma cara, assim, tipo, vou morar lá, né, com saber de tudo e tal. Essa garotinha insuportável é a irmã mais nova da Sibel, né. Ela se acha, chegou ali e parecia a rainha da Inglaterra. Faleci da rainha da Inglaterra, né. E esse rapaz aqui é o irmão da Elif, que eu saiba, né, porque eu achei que aquele cara não tem irmão. Ou tem, sei lá, ele falou que ia visitar o irmão dele, mas na verdade eles se chamam de irmão, né. Eu reparei isso, assim, em vez de falar meu cunhado e tudo e falar que é meu irmão. Enfim, ela entrou dentro do táxi dele e ele tava com o táxi. Ele falou que tava de folga, que eu já não tava trabalhando. Mas ela entrou e tá na cara que ele vai acabar se apaixonando por eles dois, né. A gente já não sabe que os dois tão ali. Bom, a Sibel e o Erran, a Sibel contou sobre a chantagem. Ele falou que vai junto, afinal de contas, se ele tá envolvido, ele tem que descobrir quem é que tá chantageando ele. A Tordaçá nem fez um voo dos Estados Unidos pra Turquia, bota até umas 14 horas. Se não for mais, né, gente. São umas 15. Ela botou dentro da mala dois presentes, assim, brulhadinhos, gente. Ó, só essa companhia aérea dela deve ser muito classe A mesmo, porque... Quem é que embrulha presente, gente? Enfim, né. Bom, é novela. Mais uma da série só em novela mesmo. Eles foram lá, quando chegou lá, ela recebeu uma mensagem. Digo que, ah, mandei você vir sozinha, não sei o que lá. Ele se afastou, fingiu que não tava ali. Ele acabou pegando esse cara que o celular dele tá cheio de foto. É... Nos próprios celulares. Então, é isso aí. Eles não querem saber quem é que mandou esse cara fazer isso. Ele tava perseguindo ele já tinha um tempinho. Gente, o cara lá ou não falou ou não mostrou pra gente mesmo. Porque, enfim... É... Esse homem aqui, ó... O Barra... Não sei se eu pergunto. Tundiá. Ele queria carinho do filho e tal. Chegou todo cheio de amor pra dar. O garoto fez um desenho com risco na cara dele, gente. É, o babá tá fortíssimo. E ela explicou, né? Toda boazinha. Ah, não. É porque, né? Ele tá pensando que foi você que levou a mãe dele e tal. Enfim. Os dois estão aí. Com essa roupinha aí de verde esperança. Né? Sócios do Greenpeace. E aí, ó... A outra cena já é... Peraí, como adianta aqui essa cena toda eu já vi. Ó, ela com essa cara de Seul, né? Com ele. Mas ela vai passar mal ao descer do carro. E, ó... Eu tô achando que ela tá grávida, será? Ah, eu tô inventando isso, tá, gente? Eu não tenho certeza de nada, não. É só achismo. Mas, enfim. Tô achando que vai rolar isso. Pra desespero da mulher dele, a alegria dele, do pai, né? Dos machistas de plantão. É... A criança é filha desse Tunjai. Ele vai ter alguma coisa com ele? A gente tá achando que vai ter uma troca de casal. Eu tô... Tô achando. Tô... Não sei. Né? Achismos. Ela descobriu que foi o irmão, né? Que tava envolvido com a venda das fotos, né? Dela pro... Que vendeu pros fotógrafos, na verdade. É... Que ele não vale nada. Mas ele vai se ferrar também, né? Bom... Ou não, né? Não entendi ainda, assim... Aquela mulher vai ter que aceitar, né? A rainha do gado. Essa beguinha, ela é chifruda, mas ela é esperta. Porque ele... É ridículo. Aliás, a Relife também fez uma coisa ridícula. Pegou a criança e levou até lá. Acho que já deu muito pra ver. Ela é tão tonta, assim, também, que ela não percebe que esse cara é casado. Que, enfim... Essa criança não é... A própria mulher já falou isso pra ela. Né? Ou seja, ela fez de propósito. Pra mim, ela não fez sem querer, não. Ela foi até lá com a criança. Pô, ela queria sacanear. Só pode, né, gente? Não entendi dessa garota. E aí... Eu não sei também por que que ela ficou tão animada de trabalhar pra esse cara. Vocês tão pescando? Eu realmente não tô conseguindo entender o que que ela tá passando na cabeça da moça. Tá totalmente desorientada. E aí, esse... Não que eu defenda esse homem, tá? Esse homem é um embuste. Na hora que essa mulher descubra, é louca que tem a criança. Por que ela vai ter que engolir? Porque é filho dele mesmo. E aquele velho vai fazer assumir a criança. Não que eu ache que a criança não mereça ser assumida, tá, gente? É só porque a mulher foi traída e tal. Enfim. E aí, aquele velho faz questão de umas coisas ridículas. Da outra, não pode ter um namorado na América. A outra, Galalau, com 4, 40 anos, não pode ter... Não sei se tem qual ano que eu tenho, tem 30 e pouco. Mas, é... Não pode ter um namorado, mulher solteira, dona de si, vacinada. Mas, o gostosão aqui pode ter. Gostosão, que não é nada gostoso. Pode ter um monte de mulher. É, um filho que tá tudo tranquilo. Ela não acreditou, não. Lógico. Gente, final, isso aqui tá muito bom. Ele entrou ali na casa. Ele falou. Todo mundo ali, a irmã falou pra esse velho. Falou, ó, teu filho é 171. Teu filho comprou as fotos da irmã. Botou, vendeu pra pegar o lugar dela. Isso, ó. Vai tá nem o que falar. Tá sem fala, né, meu senhor? Tá aí. Caso de família perde. Cadê a Cristina pra entrar aí e falar, né? Você não tem vergonha não? Essa cara, assim, de ficar defendendo ali aquele estrume que é seu filho? Uma coisa mal feita, né? A merda foi toda jogada no ventilador. E o irmão voltou e falou, voltou pra ela com a questão, falando. E aí, Sibel, você pucou 500 mil liras turcas pra ficar 3 dias com esse cara na cabana? Por quê? Ninguém sabe. Ela não falou e o cara não falou. E o pai, certamente, um pai desse ia perguntar por que ela deu esse dinheiro. Porque, na verdade, é de dinheiro tudo do pai, né? Gente, aí esse aqui que tem essa cara horrorosa, ele, com essa cara de bobão, ele é aquele que tentou ficar com ela, que o pai prometeu que ia casar, porque a família é amiga e tal. E ele falou, você me trocou por esse cara, não sei o que lá? E ela não respondeu não, gente. Ela deu um escândalo ali e foi embora. Mas um pai desse, certamente, perguntaria e não deixaria passar batido. Ela ter dado 500 mil pra ficar com esse homem. Esse cara mexeu pra mulher dele que tinha que fazer uma teleconferência no escritório tarde da noite. Ela perguntou por que que não faz aqui dentro de casa, né? Por causa do auto-internet, obviamente. Ele pega e diz pra ela que, como é que vai trazer um monte de gente de terno e tudo ali pra dentro. Mas olha a roupa que ele saiu de casa e foi, lógico, ver o garoto, né? O filho dele, que tá internado no hospital. Gente, eu não aguento essas coisas, não. Eita, gente, olha como terminou. Eles de mão dada e atrás, os dois eles de mão dada no... Eu achei até que ia chegar a mulher dele ali, tinha seguido, mas ela não segue ele, não. É, vamos pro outro episódio que já saiu, né? Pra você ver. Tchau. 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 Tchau.